A nossa equipe veio à região da Grande Santa Maria da Codipe, no bairro Parque Walferrais, zona norte de Teresina, capital do estado do Piauí. Um homem identificado como Fabiano, de 35 anos, foi executado aqui, na feirinha da região. Fabiano estava aqui nessa área num momento que chovia bastante. De repente, um carro com alguns indivíduos passaram. Um chegou a descer e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ele. Cerca de 10 disparos atingiram o Fabiano, que teve morte no local. A gente já estava saindo ali do batalhão, né, pra prosseguir as rondas de costumeiras e recebi uma ocorrência via mobile, pra chegar aqui na feirinha do Parque Walferrais, que estava tendo disparos de arma de fogo. Chegando aqui com a minha equipe no local, a gente constatou que tinha uma pessoa em óbito, com vários disparos de arma de fogo. Eu estive ali no local, isolei a área e constatei que ali tem de 6 a 8 cápsulas de bala ali no chão. A identificação da vítima trata-se de José Fabiano Braga do Nascimento. José Fabiano. Nascido em 28 de 1 de 89. Estive ali conversando com um parente dele, trata-se de um irmão. Perguntei qual era o procedimento dele lá, junto à família. Ele falou que esse rapaz já tinha um envolvimento com facções. E hoje chegou o momento de ser executado. Eu fiquei ali pelo tanto de disparo de arma de fogo, pelo meu modo de ver, foi uma execução, né? Ou seja, o irmão chegou a confessar que Fabiano já tinha envolvimento com facções criminosas. Sim. Ele já teria sido preso outras vezes? Não falou em prisão, mas falou que ele estava tendo envolvimento já com facções. E hoje aí, você vê o resultado aí, hoje está aí, veio a óbita aí com vários disparos de arma de fogo. A respeito do autor ou dos autores, a informação é de que um carro passou e alguns criminosos começaram a efetuar os disparos de dentro do veículo. Não. E saíram para conferir. Sim, eu não cheguei no momento aí, eu não peguei essas informações. Até porque, até porque aqui, a gente chegar pedindo informações, dificilmente as pessoas chegarem e informarem direitinho. Mas aí, sobre as informações aí, eu não tenho. Se foi um carro, se chegaram atirando, assim, se foi de dentro de carro, eu não sei informar. Estamos na rua Anoman, bairro Porto do Centro, zona leste de Teresina. Um homem, identificado como Edgar, de aproximadamente 39 anos, foi morto com uma perfuração na região do pescoço com um instrumento. Tudo leva a crer que foi aí, do fato, um espeto, né? Levou uma espetada na região e o pescoço acabou caindo e teve morte aqui no local. Edgar era, de fato, morador em situação de rua e também Edgar era usuário de incortescentes e já tinha envolvimento com outros crimes. E alguns familiares chegaram a relatar que ele praticamente vivia nas ruas, aí procurando confusão. E aí, não se sabe o que houve aqui no fato, se houve realmente uma... Se ele chegou a travar uma luta corporal com alguém, o certo é que ele teve morte aqui no local. Com uma perfuração profunda no pescoço. E no bairro Porto do Centro, zona leste de Teresina, nessa noite chuvosa, na zona leste da capital do estado do Piauí, Teresina. Ele sofreu uma única lesão no pescoço por instrumento puntiforme, tipo espeto, ou um puhalde, muito estreito a lâmina. A única lesão, arma branca e puntiforme aqui na região anterior do pescoço. Apenas um golpe, um golpe, isso não demonstra que foi um punhal ou uma... A lesão é puntiforme, foi um instrumento do tipo espeto ou algum punhal muito fino, muito estreito. Dá pra precisar se ele morreu aqui nesse local onde ele caiu ou se foi em outro lugar e ele acabou caindo aqui. Não, ele morreu ali, naquele local. Aqui mesmo, ele foi... É, porque a lesão aqui foi bastante grave. Informaram para os senhores que ele entrou ali em briga com alguém? Não, nós não temos essa informação porque choveu muito e os vestígios, as evidências ficaram muito... Compromejados, né? Agora os profissionais do Instituto de Médicos da Legal estão fazendo aqui o recolhimento do corpo, os procedimentos cabíveis. Compromejados, né?